Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Tudo com saúde? Então, vim para mais um vídeo hoje para completar o replante das linfal aqui no CEPIM. Comprei mais umas ontem para completar o CEPIM. Então, essa aqui eu já fiz aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu prendi ela aqui. Deixa eu dar para vocês focalizarem ela. Linda, né, gente? Aí eu já coloquei essa para o vídeo não ficar muito longo. E essa daqui eu já fiz o vídeo, vocês já sabem como é que eu fiz. Só que quando eu gravei o vídeo, já estava plantado, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Aí eu plantei para depois fazer o vídeo. E agora eu vou colocar essa aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Aí eu tenho, como é tronquinho, eu tenho que colocar um pouquinho de esfagno para segurar a unidade. Não sei se dá para vocês irem aí. Dois brotinhos. Maravilhos. E o outro aqui. Já passei canela. Minha rua aqui é muito Tem muito barulho na minha boca, gente. Carro, carro, carro. Prender com esse. Esse aqui já é arame encapado, né? Deixar bem firme ela aqui. E aí Amanheceu nublado, hoje aqui não sei. Tem muito brilho e calor. Já tá calor esse horário da manhã já. É simples, né? Pra cultivar uma alquídea, né gente? Só amarrar aqui, só que no tronco é diferente de um vaso. Tem que molhar mais, prestar atenção se não tá desidratando as folhas. E ela gosta de sol, pouca água. Mas aqui no tronquinho tem que cuidar. Gosta de pouca água, sol. Mas aqui no tronquinho tem que prestar atenção se tá precisando de água. E ela tem que se sentir firme pra analisar, né? Não tem muita gente que tá iniciando o objetivo da alquídea, assim como eu. E aí tem que prestar atenção nesse detalhe que é que a planta tá precisando. Ficou lindo, né gente? Eu amei. Ficou assim, ó. Essa branca, ela tá terminando de abrir aqui. Que eu plantei segunda-feira, ela nem... Nem estranhou. E esse botão aqui que já vi era amarelinho já, cortado já. Ele vai abrir esse. Esse barco aqui. Aí essa que ficou aqui, que não tá lá no vídeo, né? Tá abrindo esse botão. Elas são bem fáceis de cultivar porque elas nem sentem. A replante delas. E aí ficou assim. Deixa eu mostrar essa aqui pra vocês. Deixa eu falar no vídeo já. Aí depois eu vou fazer a... Esse trouxinho e colocar aqui. E uma trouxinha aqui assim. Tem que ver onde é que vai a trouxinha aqui. Aqui já tá mais fácil. Ele corre aqui pra raiz. E essa... Eu vou... Fazer o reclante no vaso. Já coloquei hibrida aqui bastante. Tem que ser bastante grita porque... Não tem pedido de... Essa planta aqui estava no vaso e estava até apodrecendo já, porque estava muito encharcado. Estavam todas elas no chip de coco, parecia que estava seca, mas quando eu tirei do dentro ali da raiz, tinha espagno no chip de coco encharcado, estava apodrecendo ela, então ela está meio molinha, não querendo apodrecer, então eu trouxe ela no tempo certo. Carvão e casca de pinos. Aí depois guarda o adubo aqui com a... Daí eu vou ver depois se eu amargo ela aqui ou não, eu achei que ela estava meio falso. Mas só com a briga já vai dar para deixar ela aqui, para sentar uma amada aqui. E o vaso não faz coxinha, eu coloco um pouquinho de espagno aqui em cima, para tirar a parte aqui. Aí aqui vai a adubação. Uma colherinha ali mesmo, um bote e uma de fertilizante. um bote e 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 um bote. Espero que vocês tenham gostado muito muito, deixem lá e um bote e um bote. Um bote e um bote. Um bote. Um bote. Um bote. Obrigado.